Fala rapaziada, é tudo certo com vocês, voltando aqui no dia de hoje Só pra contextualizar a galera que ainda não sabe Estou fazendo lives aqui no canal todos os dias Tanto pela manhã, no comecinho do dia a gente faz uma live, lê de notícias e tal Vê o que acontece no Atlético no comecinho do dia mesmo E à noite a gente vê jogo do Atlético, a gente vê jogo dos outros A gente cerca, a gente joga, a gente faz um monte de coisa Então também é muito legal a participação de vocês Já que vocês são inscritos aqui no canal, a gente está quase batendo 10 mil Ativa o sininho pra não perderem as lives, que está sendo muito legal essa interação Tanto da minha parte quanto da torcida atleticana Agora falando de notícia, há muito tempo que eu não faço vídeo falando de factual O que é o factual? É o fato que vem acontecendo, obviamente E a gente vai ter um retorno muito importante contra o Atlético Mineiro E uma ausência muito importante contra o Atlético Mineiro Ah Tiago, mas por que você está falando especificamente desse retorno e dessa ausência? Porque nas lives, quando me perguntam Tiago, o que é o melhor jogador do Atlético na temporada? Eu respondo sem medo, sem, enfim, sem nenhuma... Sem nenhum receio de errar Que pra mim, os dois melhores jogadores da temporada do Atlético São o Cristian e Tiago Helena Jogadores bem distintos Foi um já ídolo do clube, marcou um dos gols mais importantes da história do clube Está no clube há vários anos Outro é um garoto recém-promovido do time de aspirantes Esse ano, pouco jogou no time de aspirantes Porque o técnico do Orival Júnior queria contar muito com ele No time principal, eu vou falar de cada um Primeiro, o que a presença do Cristian nos proporciona E o que a ausência do Tiago Helena nos proporciona Em relação ao Cristian, é um jogador que a qualidade é muito nítida É um cara que tem um passe bom Dá uma dinâmica muito interessante ao meio campo Pelo simples fato dele não parar quieto O Cristian é incomodado O Cristian vai, busca a bola, vem e volta Pá, pá, tenta finalizar de longe Tenta entrar na área pra procurar espaço A gente vai enfrentar o Atlético Mineiro O Cristian marcou o gol contra o Atlético Mineiro entrando na área Então é o famoso boxe-to-boxe Que o futebol moderno gosta tanto É um jogador que oferece também sempre uma possibilidade de passe O Atlético em vários momentos tem dificuldade de se encontrar no campo Se a gente tivesse 11 Cristians Essa situação não aconteceria pelo simples fato de sempre estar ali Tentando da opção de passe, tentando da opção de diálogo Então é um jogador muito bom E outro ponto positivo pra gente contar com esse retorno do Cristian Já que é um jogador que eu considero titular E não tiraria de jeito nenhum É a gente não ter que contar com o Elton Richard juntos Que vem sendo um problema Vem sendo jogadores que não vêm conseguindo contribuir Quando jogam juntos Então a volta do Cristian Esse retorno do Cristian Já é um auxílio em relação também A gente não ter esses dois camisas cinco juntos Peço desculpa pela obra que tá rolando aqui do lado Mas senão eu não gravo o vídeo Então falando do Cristian Acho que é muito isso Jogador dinâmico Jogador de presença no ataque Jogador que ajuda na defesa Enquanto o Beaver Plate recuperou não sei quantas bolas E acho que também é o case de sucesso da base Se a gente perguntar Quem é a grande revelação do Atlético na temporada Eu acho que é o Cristian Passando à frente de jogadores que estavam Já na temporada passada Recebendo oportunidades Como o Halter Como o Kelvin Como o Vitinho Como o próprio Pedrinho Se você olhar assim Qual foi o jogador que mais se destacou como profissional Eu acho que foi o Cristian Que é um jogador que Enfim ganha cada vez mais espaço E acredito que pra próxima temporada Vai ser ainda mais Uma referência técnica Então Cristian Bato Palma Fico feliz com o seu retorno E que você marque mais um gol Contra o Atlético Mineiro Porque precisamos do resultado Agora falando um pouquinho do Thiago Helena O Thiago Helena é um zagueiro que É muito bom Eu acho que entre os cinco melhores zagueiros do Brasil Certamente o Thiago Helena não tá nessa lista Mas aí a gente entra na seguinte questão O Atlético hoje tem um substituto pelo Thiago Helena? Porque eu não falo substituto O número de zagueiros do Atlético é até muito bom O Atlético se for olhar em questão ali O elenco Entra no site do Atlético Ver posição por posição Talvez a zaga seja a posição mais fornecida ali de peças Só que o Thiago Helena tem um diferencial Além da qualidade técnica Que é a liderança Um sistema defensivo poderoso Um sistema defensivo intenso Precisa ter um líder Um cara que chama responsabilidade Um cara que acerte a linha Um cara que despor Um cara que tome a iniciativa da saída de bola Um cara que consiga dar um cargo dentro da área E confiar que ele vai fazer um pênalti Porque é um setor que se você errar Você vai certamente ceder uma grande chance Para o último adversário E o Thiago Helena é esse cara com essa liderança Por tudo que viveu no clube Pelo momento na carreira Já é um cara mais experiente Já passou por maus bucados Já rodou muito por aí Já foi considerado um zagueiro ruim Quando rodou aqui pelo eixo O Thiago Helena era considerado um zagueiro ruim Mas é isso Você tem Além de um zagueiro De uma qualidade técnica imensa De antecipação De um jogo aéreo bom Você tem um líder E se você olhar as outras peças Acho o Pedro Henrique Mais próximo disso Mas ainda não vejo Tanta liderança do Pedro Henrique Aguilar Zé Ibaldo Raulter Que são jogadores Que mostraram ao longo da temporada Insegurança Então A ausência do Thiago Helena É muito mais uma questão Técnico-tática Uma questão de comportamento De liderança De referência E você ter um cara desse Na sua defesa É muito importante Eu vou pegar o exemplo do Chelsea O Bruno vai ficar até feliz O Chelsea era um time Que tinha vários zagueiros ali Medianos Pra bons Já tiveram bons temporários E tudo mais Chegou o Thiago Silva É um cara que arruma zaga E como eu falei Não precisa ser o melhor zagueiro do mundo Mas um cara que tem iniciativa Um cara que tem É um comportamento diferente Assim como o Christian Que eu elogiei Que é um cara proativo Sempre dando opção De passe Sempre indo pra frente Sempre tentando finalizar Sempre tentando levar perigo O comportamento do Thiago Helena Também é muito essencial Então Isso leva muito a crer Porque são os dois melhores jogadores Da temporada do Atlético Por comportamento Por iniciativa Por acreditarem Que podem sempre entregar Mas por estar potencializando Seus companheiros Quando o Christian joga no meio campo O meio campo todo joga melhor Quando o Thiago Helena Tá na zaga Seu companheiro joga melhor Você acha que a grande fase Do Léo Pereira Foi só porque O Léo Pereira Tava ali? Porque você tinha O Thiago Helena do lado Também A zaga Depende muito de parceria E apesar de não ser Uma parceria Das mais refinadas Acho que ainda Precisa melhorar O Thiago Helena O Pedro Henrique Estão começando a se entender Então acho que o Christian Vai ser muito útil Nessa volta Num jogo de transição Num jogo que vai precisar De muito dinamismo Ou vai precisar Ir e voltar A todo momento Saber atacar na hora certa E saber se proteger Na hora certa também Já que o Galo é um time Muito intenso E o Christian Oferece essa intensidade E pra não banalizar O termo intensidade O que é intensidade No futebol? Não é correr o tempo todo É velocidade nas ações É velocidade na hora De dar um passe É velocidade na hora De lançar uma bola É velocidade na hora De chegar no ataque Ou chegar na defesa E o Christian Oferece intensidade E o Thiago Helena É uma grande perda Já que a gente Não tem uma liderança Na defesa Contra um time Que vai atacar Muita gente É natural Tanto pelo comportamento Do Galo Ao longo de todo o campeonato Quanto o comportamento Do Furacão Ao longo de todo o campeonato Então vai fazer muita falta Beleza rapaziada? Quero saber de vocês Quem vocês acham Os melhores jogadores Do Atlético Ao longo dessa temporada Deixem like Compartilhem Se inscrevam no canal E mais tarde Tem live Tamo junto Até mais